Olá, gente! Eu fiz uma compra na Suvã, em Tabajú. Eu moro aqui no estado do Pará. Fiz, vai até estar, né? Primeira vez que eu compro e pra ver como é que as plantas iam chegar. Tá aqui a cheveira Tinquebel. Já comecei a abrir aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa aqui é Tinquebel, a cheveira Tinquebel. Ela chegou muito bonitinha. Deixa eu botar ela aqui. Aqui tem uma bonitinha. Vou pôr ela aqui. Agora eu já comecei a abrir outra, que é essa aqui, a Vitor Kenney. Ela é linda, ela tá um pouquinho... Eu senti um pouquinho a viagem, mas nada que a gente possa nos recuperar. Deixa eu pôr ela aqui. Não veio plaquinha de identificação, não vi. Aqui a plaquinha veio umas mochinhas. Vou dar pausa pra poder desenrolar outra e pra eu estar mostrando pra vocês. A próxima é um Sedum Orange Dreams, que é um brinde que ela mandou pra mim. Vamos ver como é que é esse bonito. Terminar de desenrolar, gente. Que eu não tenho um Pedestal pra mostrar, e aí eu vou mostrar assim mesmo. Olha. Deixa eu pôr, vem um monte. Gente, ela percebeu que eu gosto de Sedum. Eu comprei vários Sedum, aí ela mandou esse, que realmente eu não tenho. Vou dar pausa novamente pra desenrolar outra. Ah, ainda tem um aqui, ó. Meu brinde foi generoso. Olha. Novamente aqui, terminamos de desenrolar outras. Foi uma Kalanchoi Rombopilosa. Muito bonita, muito diferente. Eu nunca tinha visto dela. Eu também coleciono Kalanchoi. Depois eu... Depois estarei fazendo um vídeo sobre as Kalanques que eu tenho aqui. Nossa, ela é muito diferente. Olha. Muito diferente mesmo. Linda, linda. Olha o detalhe. Muito diferente. Deixa eu tentar tirar ela aqui desse papelzinho. Muito linda. Agora eu tô aqui. Eu abri uma outra. Ela vem muito bem embaladinha. Eu moro muito longe, mas... Estou achando, assim, que elas deram uma enchioladazinha, mas... É normal. Pelo fato de eu morar bem distante mesmo dela, né? Eu moro no Pará. Dá uma adiantada aqui no vídeo. Gente, olha. A outra é essa. A próxima. Eu acho que essa é a minha cante que eu pedi lá. Eu comprei lá. Ela desidratou bastante. Olha. Ela fungou aqui. Então, eu tenho... Eu tô dando uma hidratada nela. E repontando o mais urgente possível. A próxima é a Echeveria Subcurimbosa. Vou botar a platinha aqui. Terminar de desenrolar. Para quem não conhece, está conhecendo, né? E para quem conhece, analisar de como ela chegou. Para você que mora longe também, da Ju. Né? Está aqui. Olha. Muito linda. Veio cheia de filhotinhos. Ela perdeu um pouco a coloração dela, mas... É linda. Deixa eu botar aqui. Vamos lá desenrolar mais uma. A próxima aqui é a Echeveria Bem Bates. Eu acho linda essa Echeveria. Meu sonho era ter ela. E acabei realizando. Olha que linda. Olha os detalhes. Muito roseta perfeita. Muito linda mesmo. Muito, muito linda. O próximo é o San Sedum Shangri-La. Eu acho que está esse Sedum. Eu vou tirar a teima agora. Se ele realmente é o que é parecido com o meu. Vamos lá ver. Vou tirar a teima agora. Será? Será que é igual ao meu? Vou lá pegar para vocês verem o meu. Aqui é o filhotinho que acabou se soltando. Eu estou achando que é o mesmo. O que vocês acham? É muito parecido. Está aqui. Já fiz o reponte dele aqui mesmo nessa vasilha. Eu acho que é o mesmo. Lindo. Essa aqui parece que vai ser outra cante. Comprei duas. Vamos ver. O sol está batendo aqui agora. Eu achei que a cante foi pequena, mas nem tanto. Eita. Essa veio maiorzinha. A próxima agora é uma Trandescante. A Noviculares. Muito linda. Muito, muito linda mesmo. A próxima é a chiveira linha. Eu tinha muita vontade de ter também. Todas, né? Mas tem umas que você se encantam. E essa chiveira, ela tem uma cor maravilhosa. Eu comprei duas. E vieram duas. Parece a perna. Ela é diferente da perna, viu, gente? Mas ela lembra muito a perna. E a cor dela é maravilhosa. A próxima é a chiveira mina. Eu não conhecia essa chiveira, gente. Eu não conheci ela agora. Ao vivo. Se as cores. Belíssima. Belíssima. Olha. Detalhe da folha gordinha. Muito linda. Tá, pausa aqui. Essa outra aqui é uma das minhas paixões. Que é a chiveira nixana. A minha eu perdi no inverno passado. Ela funcou toda. Não deu pra salvar. Salvei mudinha. Mas fiz mudinha de folha. Mas não existiu inverno aqui. Foi muito, muito perigoso. E ela aqui veio um pouquinho estiolada. Eu posso tá fazendo mudas, né? Belíssima. Enorme. E a outra. Graptoveria Ellen. Uma graptoveria. Vamos ver como ela veio. Vineram três. Muito lindo. A próxima é a Vitorquenio Variegata. Que eu já mostrei uma aqui, né? E aí, eu comprei duas rosetas. Ou duas. A próxima é uma crássula pelúcida rubra. Eu já tive, mas também não soube cuidar. Eu comprei outra. Vou fazer o teste novamente. Graças a Vitorquenio Variegata. Eu tinha dificuldade, mas agora eu sei que elas gostam de água mesmo. Então... Fica mais fácil. Linda a cor dela, né? O próximo é o Sedum Stalin. Lindo. Vamos ver como ele veio. Vou abrir com calma. Peraí, gente. Eu comprei dois. Eu achei por isso que ele veio bastante assim, né? E... Ele tá desidratado, né? Tem que ser replantado gentilmente e hidratado. A próxima é a Echeveria John Daniel. Né? Vamos ver como ela veio. Tô achando que ela veio bem pititinha. E no pacote ela veio pequenininha. Vamos ver aqui. Bem pequenininha mesmo. Mas ela é linda, né? A próxima é a Sweet Echever. Linda. Vamos ver como ela veio. Veio assim, olha. Bem... Veio muito, né? Acho que é porque eu comprei duas. Veio bem bonita mesmo. Ainda vem coloridinha. Um pouquinho seco, mas porque é muito longe, gente. Essa aqui é o Techo Aqua Blanca. Essa... Essa... Essa suculenta aqui eu tava atrás há muito tempo. E ela é muito, muito linda. Mas eu... Fiquei triste porque eu acho que ela veio pequenininha. Mas é porque ela é pequenininha mesmo. Mas veio três, ó. Três rosetinhas. Ó. Deixa eu pegar o detalhe dela linda. E o detalhe dela. Quando eu estou a abrir... E aí... E aí... E aí...